E os produtos orgânicos do Brasil, como doces, cachaças, café e mel, vão poder ser conhecidos por quem passar pelas cidades que vão sediar a Copa do Mundo. A ideia é apresentar a diversidade da agricultura familiar aqui no Brasil e incentivar o consumo desses produtos entre os turistas. Ivandro é agricultor familiar e sempre participa de feiras por todo o país para divulgar os diferentes tipos de cachaça que ele produz no Rio Grande do Sul. O diferencial é que a bebida tem o selo de produto orgânico. Cachaça orgânica basicamente é devido ao trato cultural. Nós não usamos adubo químico, usamos adubo orgânico, não usamos herbicida, a gente faz a capina da lavoura. E nós não queimamos a palha da cana, né? Então, todo um processo de cultivo para se certificar como orgânico. E um projeto vai incentivar a venda de produtos da agricultura familiar durante a Copa do Mundo. Dez das doze cidades-sedes vão contar com a campanha Brasil Orgânico e Sustentável. Ivandro é um dos selecionados para participar do projeto. Assim como outros agricultores que foram selecionados por meio de uma chamada pública, ele vai contar com apoio e espaço gratuito para expor e comercializar o que produz. A Copa do Brasil, o turista vai estar querendo conhecer o país, ele vai ter oportunidade de conhecer o produto local, mas vai ter oportunidade de conhecer o produto do Brasil. Há uma curiosidade sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, sobre o Nordeste, os produtos que têm origem europeia, do sul do Brasil, da migração. Esse mix vai estar em todas as cidades-sedes, em todos os quiosques. No total, foram cerca de 130 projetos da agricultura familiar inscritos e 60 foram selecionados para participar. Ele vai ter acesso a sucos, biscoitos, castanhas, cachaças, vinhos, barras de cereais, mel, ou seja, uma variedade bem grande. Então, cada cidade-sede, o quiosque vai estar localizado num lugar de grande circulação, de grande movimentação dos turistas, perto das festas, dos eventos relacionados à Copa.